Fala aí meus amores, hoje estamos aqui para a primeira gameplay do canal, ae, a ma oe, ma oe, vai ser uma gameplay do que, do que, vocês estão vendo aí já que eu já estou aqui no nosso Minecraft e hoje vai ser uma gameplay de construção, vamos construir, eu e eu estou destruindo as terras, deixei isso em off, hoje a gente vai construir ou tentar construir a Latour Eiffel do Hopi Hari, é a segunda vez que eu estou gravando esse vídeo, por quê? Porque no outro eu perdi a noção do tempo e o vídeo acabou ficando muito longo e para carregar no YouTube ia ser tipo dois dias o vídeo carregando e então não ia dar certo, então aqui eu vou tentar ser um pouquinho mais rápido e tentar fazer a mesma coisa que eu fiz no outro, já vou pegar até os materiais que eu usei, usei só isso aqui e isso aqui, aí já vou começar aqui sem dó, vamos lá, vai, já começa, porque eu quero que esse vídeo fique pelo menos com 8 minutos, porque o outro que eu fiz ficou com 13 minutos e eu não tinha feito nada, praticamente nada e deixa eu tomar essa visão que está, eu sofro muito com essa visão, não dá, eu acho ela muito apertada, 1, 2, deixa eu quebrar, vai 1, 2, 3, 4, 5, vou tentar fazer a mesma coisa que fiz no outro, 5, 1, 2, 3, 4, 5, só que mais rápido, né, 4, 5, aí coloca aqui uma pedrinha aqui, uma pedrinha aqui, outra pedrinha aqui e outra pedrinha aqui, agora vou tentar ser um pouquinho mais rápido para o vídeo ficar o quê? Com 8 minutos, essa é minha meta, 8 minutos, porque se ficar com mais de 10 vai demorar muito para ir para o YouTube e eu não tenho paciência, não tenho, não sei vocês, mas eu não tenho, por favor, né, YouTube, os vídeos podiam carregar mais rápido. mas a minha internet também não ajuda, porque a minha internet é muito lenta, mas a gente tenta, a gente tenta, eu só estou fazendo isso aqui, gente, para marcar onde é que vai ficar a estrutura dela, tá, só por isso, depois a gente vai destruir, esse negócio aí vai sumir, aquela terra ali vai ser recolocada, mas eu só fiz isso para ir mais rápido mesmo, só por isso, não, não é aí não, não é aí não, aí aqui eu fiz assim, peguei a escada, coloquei uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, eu tinha colocado outra aqui, aí destrói esse, coloca aqui, aqui, e destrói não, né, coloca aqui, para começar a subir a estrutura da torre Eiffel, porque, né, ela tem o estilo da torre Eiffel de Paris, então, vou continuar aqui assim, colocar aqui as pedrinhas, colocar uma escada aqui, uma escada aqui, uma escada aqui, e aqui sobe um, dois, três, isso, deixa assim, vamos fazer a mesma coisa nos outros lados aqui, Rapidex, eu não quero ficar editando vídeo, porque eu não tenho editor bom, tá, e para mandar vídeo para o Alan editar para mim, também fica muito ruim, porque o vídeo demora muito para chegar para ele, eu teria que mandar por um pendrive e tal, mas, vamos rapidinho aqui, eita, olha só, e rápido, não, 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 não dá, não dá, não dá, porque a pressa é inimiga da perfeição, É sim, porque eu não sou aquele nadador lá de natação. Ah, sei lá como é que eu lambei. Eu lembrei do comercial, não sei porquê, mas enfim. Vamos continuar aqui. Já coloquei, coloca uma aqui. Não, moça. Se não, moça. Virada pra cá, moça. Isso, muito bem. Nossa, que coisa linda. Aí, coloca aqui uma escadinha. Mais uma escadinha. Mais uma escadinha. Isso, até agora eu tô indo rápido. Até pra não deixar o vídeo cansativo pra vocês. Porque se ficar cansativo, ninguém assiste. É sempre assim. Deixa eu tirar aqui, tirar aqui e tirar ali. Aí pega a pedra, coloca aqui. Um, dois, três, quatro. Eu tô indo rápido assim, porque é a mesma coisa que eu fiz no outro vídeo. Só por isso, tá? Não é porque eu já tô sabendo das construções, não. É porque eu fiz o outro vídeo. Mas como o vídeo ficou muito longo, né? Ó, isso aqui vai ser a nossa base. Agora a gente vai fechar aqui, ó. Fecha aqui. Fecha aqui. E aqui. Aí a gente destrói isso aqui. Tchau. Tchau pra vocês. Você não é mais útil pra gente. Ô, terra. Terra não. Você é útil. Mas eu vou deixar pra arrumar a terra em off. Porque o que tem que ver no vídeo é a construção da torre. Não eu arrumando os detalhes, né? Por favor. Até porque se eu ficar arrumando detalhes, vai ficar cansativo. Ô, moço. Por favor. Vamos pôr o bloco certo aqui. Me ajuda. Me ajuda. Por favor. Olha aí. Ele não me ajuda. É o buraco aqui que eu caí. Mas tudo bem. Tudo bem. Fechamos. Já. Fechamos. Aí aqui. Deixa eu dar uma voada básica. Aqui. Aí coloca aqui. Isso. Isso aqui. Aí vai continuar subindo. Coloca uma aqui. Uma aqui. Uma aqui. Isso. Muito bem. Aí vem aqui e coloca uma. Duas. Não, moço. Aí não, moço. Aqui. Isso. Isso. Aí uma aqui. Isso. Nos quatro lados. Isso serve até pra quem quer construir, né? A torre. Se ela ficar muito feia, não tenta copiar, não. Se ela ficar bonitinha, até você pode tentar copiar. Assim. Isso. Depois eu arrumo os detalhes, porque eu já falei, né? Em off. Eu arrumo. Em off. Era assim que eu fiz? Eu não sei. Eu acho que era assim. Aí fechava aqui, ó. Assim. Ei. Ei. Não, moço. Não. Assim. Isso. É. Eu acho que era assim mesmo. Aí eu coloquei aqui. Ai, como eu detesto fazer as coisas voando, gente. Porque você para de voar, mas ele não para de voar. Nossa senhora. Eu tô colocando um monte de bloco errado. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Vem cá. Isso. E coloca aqui. Isso. Aí. E fecha a última aqui. Assim. Isso. É tipo isso aqui. Deixa eu ver o espaço que sobrou aqui. Ele vai ficar menor ainda. Até porque não vai ter ninguém para andar nisso aqui, né? Vamos ver aqui o que é que eu tinha feito. Ih. Ficou tudo errado. Essa aqui ficou errada. Calma. Tem que posicionar bem. Tem que posicionar bem. Porque senão ela não fica certa, né? Vamos pôr aqui agora. Aqui. Já deu seis minutos de vídeo. Mas tá bem mais produtivo do que o outro. O outro ficou treze minutos. Ia demorar muito para pôr no YouTube. Ia ficar cansativo para vocês. Por isso que eu decidi gravar de novo. Falei, quer saber? Vou gravar de novo. Porque treze minutos com essa lerdeza toda que eu fiquei construindo. Não dá. Não dá. Então decidi construir ela aqui de novo. E cá estamos nós num vídeo mais produtivo. Porque tá indo rápido. Eu tô errando o bloco, mas tá indo rápido. Ó. Porque eu já sei mais ou menos o que eu fiz no outro. Treze minutos eu não tinha feito isso, gente. Treze minutos eu não tinha nem feito essa segunda linha aqui. Só para vocês terem uma noção. Porque eu não sabia como eu ia fazer. Mas agora eu sei. Ó aí. Agora sim. Eu acho que é isso aqui que eu tinha feito. Né? Aí eu ia continuar subindo até que eu acabei conseguindo construir até o final. Aqui a gente vai subir mais um pouquinho, né? Aqui vai subir mais um pouquinho assim. Sobe. Sobe. Isso. Vai ficar mais ou menos assim. E o vídeo de hoje... Olha eu errando todas as palavras. O vídeo de hoje vai ficar por aqui com essa nossa linda estrutura ou não, né? Não sei se tá bonito isso. Quem vai dizer são vocês. Porque eu não sei se tá bonito. Tá pronto? Lógico que não. Ainda falta muita coisa. Falta decoração. Eu tô destruindo a terra. Eu vou arrumar essa terra em off, tá bom? Pra fechar bonitinho. Mas ainda falta a decoração. Ainda falta a estrutura que eu não terminei. Ainda falta alguns detalhes. Mas isso vai ficar pro próximo vídeo. Então, meus amores. Muito obrigada pra você que assistiu. Se você gostou, bate aí no joinha. Faz assim. Bate no joinha aí. Não custa nada. Vai demorar bem pouquinho. É só bater no joinha. Pra me... Tá. Tchau, gente. Eu vou arrumar tudo isso aqui em off, tá? Tchau. Tchau.